E nós estamos recebendo hoje, aqui no Shopping Light, na exposição Informa Samba de Carnaval, Raimundo José, um dos grandes cantores e intérpretes desse país, que viveu e vivenciou muito o Carnaval de outrora, não é isso Raimundo? É verdade, não era em São Paulo, mas tinha-se notícia que em São Paulo tinha um Carnaval muito bom, diferente, com personalidade, né? É maravilhoso, é aquela época de grandes músicas inesquecíveis, maravilhoso Aqui inclusive, olha, eu quero mostrar pra você, olha aqui, olha isso aqui Olha rapaz Aí o José cantou muito em Carnaval também, né? Muito, muito, conta um pouquinho pra gente Pra buscar uma grana, né? Sabe aquele maestro, que eu não vou lembrar o nome, que morreu com Augustinho dos Santos e estava o maestro Sim Eu fiz vários Carnaval com ele, no clube da Orla, em Guarujá E a garota puxou o Samba Ah é? Olha, não sabia, hein? Já foi intérprete de escola de Samba, puxou Raimundo, onde que o pessoal te encontra pra saber mais notícias? Qual é o seu Instagram? Meu Instagram, Raimundo José cantou Raimundo José cantou, né? Fala Instagram, tá, Facebook, tudo Graças a Deus É isso aí, obrigado, gente Ó, e junto com ele, com o Maurício, ele é meu guru Ha, 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 ha